Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo E não entende que eu estou quase morrendo Não vê que é fácil descobrir tudo o que eu sinto Eu vou gritar Que eu te amo o mundo inteiro, vai saber Não é preciso, mas você vai entender Olha em meus olhos e vai ver que eu não minto A vida é tão bonita quando tenho em meus braços Vivendo no seu corpo, esquecendo o cansaço No quarto o seu perfume me envolve Por inteira você vai entender Somos amantes e apenas companheiros Amor Amor Meus lábios buscam com desejo sua boca Sei que essa noite de prazer é muito louca Quero sentir seu corpo assim querendo mais Vou te abraçar Te seduzir debaixo do meu coberto Beijar seu corpo e sentir o seu calor Esse suor, esse amor nos satisfaz A vida é tão bonita quando eu tenho em meus braços A vida é tão bonita quando eu tenho em meus braços Vivendo no seu corpo, esquecendo o cansaço No quarto o seu perfume me envolve Por inteira você vai entender Somos amantes e apenas companheiros A vida é tão bonita quando eu tenho em meus braços Vivendo no seu corpo, esquecendo o cansaço No quarto o seu perfume me envolve Por inteira você vai entender Somos amantes e apenas companheiros Você vai entender Somos amantes e apenas companheiros Somos amantes e apenas companheiros Eu tenho um carinho por você Uma admiração pela sua carreira Pela sua vida, pela sua trajetória E aqui no meu programa, na TV Societe Você sabe que nós temos agora a rede MGA de telecomunicações Que faz a produção da TV Societe E ao mesmo tempo uma assessoria maravilhosa E acabamos agora também de estar com João do Rio e Gabriel Fazendo parte da TV Societe Da rede MGA É sinal que os artistas confiam na Gina